Música 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 Não tá só brincar outra vez, véh Faças isso O que é isso? O que é isso? É isto de back outra vez? O que se passa aqui Zé? Ah pá, podia me pôr isto mais escuro O que é que se passa aqui? Isto está mais escuro do que deveria normalmente Está tudo bem? O carro foi cortado Eu sabia Ok, tenho que encontrar um caminho em mim Você está louco? Mesmo se você conseguiu entrar lá Nós não podemos ler, está encrubado Mas o que eu deveria fazer? Damien tem a Nicki, apenas diz que ele pode manter ela Claro que não, claro que eu não digo isso Mas ele está lendo você Sim, eu não vou lhe dar isso antes que eu sei o que é Damien não pode ser confiado Eu sei isso Ok, vamos só... Vamos só lidar com um problema em uma vez Ok? Se eu puder ter essa informação Você pode decryptá-la? Não, é muito além da minha habilidade E quem então? E o que é aquele... O Tobias O Tobias O Tobias, ele trabalhava aqui Ok, é onde começamos então Mas precisamos ser discreto Eu sei como ser discreto Não quer dizer que seja mau Atenção Uau 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 O Criador sempre tem um pacto Onde ele pode decryptá-la O Kenny é louco E eu acho que ele construiu essa sala Não, não Não, não Eu quero dizer uma legenda Eu acho que as legendas não parecem bem Ele está bem fora da rede Quem não conhece ele em mais um ano? Ele está trabalhando em algum lugar Ele está trabalhando em algum lugar Ok, todos têm uma história online Nós começamos lá Nós chegamos lá Nós chegamos ao último ponto de Kenney Ele foi embora por um ano Isso vai levar um tempo Há Ele tem que cobrado o seu caminho muito bem Mas está ligado por uma locação algumas vezes Então nós o traçamos e encontramos a sua locação? Em teoria, sim Você precisa chegar a esse ponto E me conectar com o computador Eu vou procurar uma procura Vamos lá Vais-me fazer andar muito não? Deve ser Parece que estou a ver isso Ah, não é pior Por que é que eu não marquei logo isto? Toninho Bora Eia Calma, vai aqui para a escuridão Ui, está bem O que é a precaria de... O que é a precaria de... O que é a precaria de coisa, meu? Vocês estão malucos, meu Onde é que é a precaria de... Onde é que é a situação? O que é que se passa aqui? Será que? Respawn, o que é que você não pode fazer isso? Onde é que é a minha foda? Você está a jogar com a Love Tweet de certeza Vem, 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 vem Vem! Não canta essa foda! Wow! UFO! Que? Onde é que se passou ali? Que cena! Bem, é tu mesmo? Tu segue-te? Só pode, meu? Só pode? E era mesmo para a quantidade de cenas que há aqui para fazer hack Vocês estão loucos? Não acaba? Vá lá, meu, o que eu quero mesmo é passar daqui, meu Vá! É, onde é esta? Ah, é esta mesmo! Aí, há bocado estava aqui! Tchii! Estava ali, meu Estava no sítio certo Estava no sítio certo Estamos em movimento ainda Já chegamos? Claro que já chegamos, só que a cidade é aqui Ai meu deus! Vou acontar Vá lá, a máquina está aqui ainda Tchii! 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 Calma lá, que é o antigo chico Tcham, estou no telefone outra vez! Se encontrarmos o Kenny Tchai, precisar de se preocupar Ele é um homem muito perigoso Perigoso, ah? Qual é sua história? Ele é um bloco, um brilho Ou um terrorista ciber Depende de quem você perguntou Ele enviou o mensagem Ele enviou o mensagem Enquilando a maior parte do estado de New York Eu lembro isso Em 2003 Não só New York É a maior parte do norte Ele matou algumas pessoas Ele matou 11 pessoas Ele chamou isso Um erro de software O que era o mensagem? Ele estava tentando Enquilando a todos Ele não confiou as pessoas Dentro de azul Mas eu não acho que ele esperou Ninguém morreu Agora ele está escondendo E estamos a encontrar E estamos a encontrar O lugar em que você vai É o mesmo O lugar em que você vai Acabou de estar no telefone? Os hackers escondem suas locações Por reivindicar seus pacotes através de botnets É sério É sério Watch Dogs Mas por que? Nós temos um problema Se esse sinal que vem na China Ou em algum país Não Ele está aqui Eu não me importo se ele está fora da rede Se esse Kenny é ex-Bloom Algo me diz que ele quer ficar perto da ação Talvez Mas se ele realmente estava em Chicago Por que ele está tão quieto? Ele não é o tipo de cara Para apenas sentar e assistir Você disse que ele matou essas pessoas Deve ser um preço bonitinho Na cabeça Boa razão de ficar na terra É muito bom Muito, muito, muito Quanta peixada é esta? E está terrível E está terrível Muito mal mesmo Que? Um Um Que? Um Que? Um Que? Um 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 Curto que essa não é? Ah não, não tive aqui Isso é um tempo estranho, você disse que esse cara está escuro por um ano Eu acho que nós devemos alertar alguém quando eu encontro o rim e o signal Então nós temos a companhia esperando por nós Ok Quanto tempo vamos esperar? Sendo alguém fora? Esse cara? Sim Eu acho que eles querem alguma coisa aqui Isto é um contrato de linha Temos melhor não pegar o dinheiro que eu tenho Eu não sei o que eu tenho Este lugar é desculpado Eu acho que ele já está aqui há meses Qual é a cena mesmo? Alcançou a posição do último sinal Pois é que não esquece Qual é que é esse? E elimina todos Dá-lhe sentido de esconderes Essa senhora Não, vai já, vi Vida já E aí Caralho Arrepentou tudo O que é isso? Vamos para os malucos Eu posso sentir o olho em mim, ele está perto Não está terminado Esta é uma maçana que explode Como é que tu foste? Ah não é macabra Acabou a papa Zeck Acabou a papinha toda Caramba Alguém está com a gente Clara, vamos fazer isso rápido O que estou procurando? Me conecte ao computador Eu vou procurar uma busca do banco Qual computador? Iniciou com a herramienta Está ali está ali Isto agora deve vir aqui uma malta Não é? Olha o computador Já não havia um deite sabe bem Wow Old school shit I wonder good cops can't shut the club down Hum, a gente não vê ninguém? Só assim? Pois defende a area Ele está online Defender a area aonde? Aqui atrás de uma secretaria? Pois estás deixando É nós Cois de resc Kardashian Ei cara Zé, calma Zé Ahohoho A OPEN A PRINCOTA É County O alpha Aquilo programa Ali pensava que era um O, ou ou o, isso é que não Zés Parece que são Guardadas André ARW Stocks Not �た PES A picaria, mother fucker. Não! Ui 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 Vamos voltar para aqui que estou a gostar deste spot Estou com o Zatomel Vámonos! O que é isso? O que é isso? É o que você pode começar, não é? Eu melhor pecar a drive. Eu não quero ninguém mais a tentar me cair. Ainda vem mais, não? Já estou a ver a situação. Ainda vem mais, não? Já estou a ver a situação. Pre-apagar. Ainda vem mais, não? Já estou a ver a situação. O que vai passar numa cena de... desbombeiros? Ai, é uma malu... Eu sei, eles não conseguem o Kenny. Você não pode deixar eles. Eu sei, eu estou a ver. Eu chotei eles. Corre! Ai, 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 ai... Espera ai, Promisa. Espera ai. Parece que vais muito longe. Se for assim a brecar vais. De capacitar o Joe. Uou, 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 uou. É pá, não assim não. Um pico morrer com isto assim. Ninguém tem quatro cigares de rama aí com é branco. Para pá! Acho que foi sentido contrário O Jatoani eu procuro Já há a procura dele não? Sempre para trás de mim, sempre para querer Emily Sharpa Aqui andam eles Todos estão mal a casa, está quieto Osho, o gás varro tudo O gás varro tudo Fiz, o gás varro tudo O gás varro tudo Gás varro tudo Lembre-se de uma vez que ele foi parecido Tinha trem muito bem Tinha trem acima de mim Tinha dificuldade de acontecer A situação ainda mais Não dá, se não dá pra enxergar assim. e agora taquei isso Tentando! Estou com o usuário! Vá para a caída! Apenas a agulha! Apenas o poder está fora! Nunca não vai servir nada. E aí Vai lá Como é que é incapacitista? O carro foi enviado para o seu lugar. O que está acontecendo? O que é que se passou? Parece que me bateu. Ah não bateu. Estava a enganar este cara. Não tens para ai aqueles dos bombeiros. Ele furou os pneus. Não tem nada de novo. Esquad, alerta todos os seus veículos. Com licença de soldados, na hora de retirar os seus veículos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E aí 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 Vá cá bombeiro Vá cá bom 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 Se estão nas mafas aqui, como é que eu paro este maluco? Cada porcaria não estraga isso Música 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 Música